A Drogaria Dois Irmãos, que agora faz parte da rede de drogarias Mais Brasil, tem os melhores preços em medicamentos, genéricos e perfumaria em geral. Também contamos com vários convênios e subsídios em medicamentos, convênios com a Petrobras, Vida Link e Horizon. Não perca tempo, faça já o seu cartão de vantagens e desfrute de todos os seus benefícios e muito mais. Drogaria Dois Irmãos, Rua Deputado Luiz Fernando Linhares 968, entregas em domicílio. Telefones 22 3842 1540.